Seja bem-vindo a esse canal maravilhoso! Hoje você vai aprender os três passos para você nunca mais tomar um coquetel ruim na sua vida. Essa é a minha promessa de hoje. Eu já estou aqui nesse canal desde 2017 compartilhando aulas, dicas, receitas. Quem assiste todo o meu vídeo, pega os detalhes, aprende a fazer às vezes um produto dentro de casa. Mas hoje eu vejo que as pessoas falam assim Ah, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo. Tem pessoas com dificuldade e ainda continuam não tendo uma boa experiência com a coquetelaria. Então você está no lugar certo. Porque hoje, com esses três passos, eu te tiro da curva. Solta a vinheta! Antes de começar esse conteúdo maravilhoso, não pula o vídeo não, já compartilha com o seu amigo que você quer aprender para tomar um coquetel, bater um papo, rir um pouquinho na vida e curtir os melhores momentos. Deixa o seu like, deixa o seu comentário para saber se de fato esses passos não vão mudar a sua forma de enxergar a coquetelaria. Se você está aqui comigo sempre, você deve estar vendo um novo balde. Quero agradecer aqui hoje a minha querida aluna de Curitiba, a Jaque. Eu estive em imersões presenciais pelo Brasil e ela me deu esse balde personalizado com a minha assinatura. Me deu também esse porta-copo maravilhoso. Olha que coisa mais linda. Tem dose dupla, sai da curva. Jaque, obrigado pelo carinho. Mas não foram só esses presentes que eu ganhei. Lá em São Paulo, a Iná, também a minha aluna da família TDD, me deu esse copo maravilhoso. Tem dose dupla, com sai da curva. E quero agradecer também a Tamires, que me deu esse porta-copo também de resinado com a logomarca desse canal maravilhoso. Além disso, Tamires, de São Paulo, muito obrigado também. Olha que show. Ela me deu um azulejo lindo. Vai ser o primeiro azulejo, quando eu construir a minha casa, vai ser o primeiro azulejo que será utilizado na construção. Fico feliz de poder ter alunos online, eles estarem aprendendo, transformando vidas. Isso é um símbolo que eu recebo, fico emocionado quando eu recebo, eu falo assim, poxa, de fato, as pessoas aprenderam. E é isso que é a minha meta aqui hoje com você. Sem muitas enrolações, eu quero falar com você sobre os três passos. Já fiz centenas de lives, tenho meus treinamentos online, e já estou desde 2017 aqui compartilhando conteúdo. Só que hoje, hoje, eu quero que você pare um pouquinho, pegue papel e caneta, para você anotar esses três pontos. Eu não vou só falar um, dois, três, eu vou explicar para você, para você levar isso para a sua vida, e quando você for fazer um coquetel aí dentro de casa, você lembrar disso que eu estou te falando. Então vamos lá, ponto número um. Vem comigo. Primeira coisa, você pegou uma receita da internet, ou você gosta de uma caipirinha, ou você sabe fazer uma gin tônica, ou você gosta de um clássico como o Negroni. Ponto. O ponto mais importante, quando você pegar uma receita, aqui no canal, ou em qualquer outro lugar, você tem que entender aquela combinação. Gui, o que é isso? Quando a pessoa cria um coquetel, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de como ela vai apresentar esse coquetel para a vida dela, para a vida das pessoas, que ela vai entregar esse coquetel. E o que é essa combinação? O que é esse propósito? Ah, eu quero fazer um coquetel mais docinho, eu quero fazer um coquetel salgado, eu quero fazer um coquetel refrescante, eu quero fazer um coquetel que seja a cara do verão. A pessoa pensa nisso para ter aquela entrega, para ser brindado, celebrado naquele momento. Ponto. Quando você pegar uma receita, vamos dar um exemplo de um Dry Martini, que foi iconizado aí pelo filme do James Bond. E vamos dizer que o Dry Martini é gin, um pouquinho de vermouth dry, limão siciliano, e a nossa famosa azeitona, que tem um pouquinho da salmoura, do sal. Pronto. Ah, Gui, eu não gosto de Dry Martini, mas tudo bem. Entenda por que eu falei, você tem que entender a combinação. Se eu fosse agora escrever e traduzir para você o que significaria para mim um Dry Martini, é um gin temperado. Você coloca o gostinho da azeitona, o salzinho da salmoura, um toquezinho do frescor do limão, e tempera com um vermouth dry, que é esse daqui, que você tem ali, né, o vermouth é a base de vinho, e ele tem diversas especiarias. A gente não sabe quais são. Então você acaba temperando aquele gin. Quando você pega um coquetel, por exemplo, como um sex on the beach, qual que é a combinação perfeita? Por que ele foi feito com vodka? E não foi feito com whisky, ou com gin, ou com tequila? Quando a pessoa usou a vodka, ela não queria que a base alcoólica interferisse no sabor do coquetel, e sim na graduação alcoólica do coquetel. A base neutra que ele utilizou, a mistura do pêssego com laranja, vamos pensar comigo? Frutas amarelas combinam, frutas vermelhas combinam. Né? Isso na culinária, a gente usa isso no nosso dia a dia. Então, pêssego com laranja, o grenadine não é pra se beber, tá lá no fundo, pra dar um leve doçor, pra dar aquele efeito do sunset. Então, se você entender, o passo número um, se você entender o que aquela combinação representa, o porquê que ela é, você já começa a pensar no sabor da receita antes mesmo de experimentar. Só que você às vezes fala assim, Ná, vou misturar aqui no copo que eu quero tomar álcool, eu quero me divertir. Só que você tá esquecendo que o coquetel tem uma essência, tem um propósito. E é isso que faz a coquetelaria te proporcionar ter experiências, é você entender o porquê, não só pelo sabor, mas ali na sua cabeça, o que aquilo vai representar? Ah, é um coquetel mais suave? É mais amargo? É mais docinho? É você que vai entender, ah, então esse coquetel vai caber pra aquele meu momento. Então, esse é o ponto número um. Pense sempre nisso. Todas as aulas que eu dou hoje na internet, eu sempre falo, coquetel sem propósito é você misturar duas coisas porque você quer beber alguma coisa. E isso não tem graça. Então, leve isso como uma essência da coquetelaria pra você. Número dois! Então, vem comigo, porque agora, sem enrolação, eu tenho que ser sincero com você. Não adianta falar que você tem que tomar negroni porque tá todo mundo tomando negroni na sua turma. Você não tem que tomar gin tônica porque você não gosta de tônica que é amarga, só porque todo mundo da sua turma toma gin tônica. Ah, vou fazer uma versão diferente que eu gosto demais. E essa que é a dica número dois. Comece a fazer, depois que você entender o propósito das receitas, comece a fazer um coquetel pelas ingredientes que você mais gosta. Você não quer fazer um drink pra nunca mais dar errado? Então, comece a usar e praticar fazendo coquetéis com os ingredientes que você mais gosta. Com a base alcoólica. Ah, tá todo mundo tomando tequila sunrise, que é um coquetel parecido com o sexo on the beach, mas você odeia tequila. Então, pra que que você vai tomar? Comece fazendo coquetéis com as bases alcoólicas que te dão mais conforto, que você tem mais afinidade no seu dia a dia. Pra você, de fato, usufruir. Pô, eu já conheço, eu gosto, eu acho que vai combinar com aquilo. E aí sim, sua mente flui. A criatividade, as harmonias, as combinações vão surgir naturalmente porque você já tem aquilo como uma referência boa na sua vida. E não é só escolher a base alcoólica. Ah, eu odeio mamão. Eu, quem me conhece, sabe que eu odeio mamão. Ah, se você gosta, utilize mamão. Ah, o Gui Kotowski adora tangerina. Então, eu vou fazer um coquetel com tangerina. Ó, eu já escolhi uma base alcoólica, vou escolher a tangerina. O que mais eu combinaria com a tangerina? Então, sempre, segundo passo, quando você for fazer uma receita, de que que eu gosto? Ah, eu adoro kiwi. Então, faça um coquetel com kiwi e comece a testar variações ali de sabores dentro do que você, vamos dizer, na sua zona de conforto. Eu quero te tirar da curva. Mas antes de te tirar da curva, você precisa praticar o seu paladar dentro do que você mais gosta. Você acha que isso não é importante, mas é fundamental. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você sai e vê alguém lá tomando um negócio, uma dose de Campari? Ou você sai para tomar uma cerveja e você vê uma pessoa chegando na mesa do vizinho com uma pessoa que tomando uma cerveja preta? Você fala, nossa, eu vou querer aquela. Só que você estava tomando cerveja Pilsen a sua vida inteira. E para a gente subir o degrau do nosso paladar, você começa por mais gosto, porque você vai pela Pilsen, depois você passa para Vais, depois você passa para P.O.A. e aí sim você vai usufruindo, crescendo a escala de apreciar a bebida. Aí você fala, não, eu quero aquela preta. Você bebe, no, odiei, não gosta dessa cerveja. É isso que acontece na coquetelaria. Às vezes você vai numa ondinha, numa moda e bebe um coquetel e você atropelou o seu paladar. Você pulou etapas e aí você traumatiza. Por exemplo, nossa, eu te lembro quando eu era adolescente eu via meu pai tomando Campari. Aí ele foi lá escondido, foi no banheiro, eu peguei e dei aquela bicada direto no Campari. O Campari é muito amargo e às vezes você tinha 18, 20 anos de idade e aquilo foi uma pancada no seu paladar. E você traumatizou com o Campari. E eu falo que aqui nesse canal eu converto qualquer pessoa a gostar de Campari, porque é só saber equilibrar para desfrutar de um bom coquetel. Então, não atropele o seu paladar. Comece com o que você mais gosta. Vá na sua zona de conforto para você ter mais opções. Um dia, espero poder te tirar da curva. Se você está aqui comigo acompanhando, você vai saber que eu vou a cada dia explicando esses detalhes para você usufruir bem da coquetelaria. Para a gente fechar com chave de ouro, eu quero falar sobre o terceiro passo. Então, solta o terceiro passo, produção! Terceiro passo que é fundamental. Você já chegou, vou te dar um exemplo. Você já chegou para comer uma carne e essa carne tinha tomilho, orégano, alecrim, folha de louro, sálvia, seis ervas misturadas naquele molho. Virou uma confusão. Ficou gostoso, mas virou uma confusão. Vou te dar outro exemplo. Capta comigo aqui. Você vai colocar, fazer um feijão. Você vai fazer um feijão. Você vai fazer um arroz. Pronto. Vamos facilitar a nossa vida. Brasileiro gosta de arroz. Você vai fazer um arroz. Você pode fazer um arroz com salsinha, um arroz com cebolinha, um arroz com ovo, um arroz com cenoura e bacon, um arroz com milho, um arroz sujo com aquele caldinho de carne. Existem infinidades de combinações para você fazer uma receita de arroz. Agora, imagina se você usar, abrir a geladeira, pegar todos os ingredientes que você tem e colocar dentro desse arroz. O ovo, bacon, milho, a cebolinha, a salsinha, o alho. Colocar tudo dentro desse arroz. Pode até ficar gostoso, mas vai ficar muita informação. Nada vai se destacar. Então, o terceiro passo e o mais importante é que na coquetelaria o menos é mais. Se você está aqui até agora, lá no começo eu falei o que significa um dry martini? Você está temperando o seu gin. Você entendeu o que é a combinação? Quando você vai fazer um coquetel, para que você vai colocar hortelã, alecrim, sálvia, suco de laranja, suco de mamão? Não é vitamina. Você tem que escolher qual que é o propósito. O que você quer que apareça nesse coquetel? Você quer dar um perfume, um cheiro, um frescor? Você quer dar um toque de sal, de amargor? O que você quer nesse coquetel? Busque, né, o seu ingrediente favorito, busque aquela base que você gosta, comece temperando. Pense nisso. Temperando. Ah, eu quero fazer um coquetel com uísque. Vamos temperar esse uísque? Vamos colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de... Enfim, não coloque muitos ingredientes. Eu falo que um coquetel para ser perfeito basta ter três ingredientes, talvez quatro, no máximo cinco. Dá para fazer com seis, sete, oito, nove, dez, mas para que? Dentro de um coquetel você tem que buscar harmonia, você tem que desfrutar de bons momentos, de sabores. Hum, eu estou sentindo aquilo que eu coloquei. Lembre-se disso, menos é mais. Busque o equilíbrio para o seu paladar, para o que você mais gosta. A coquetelaria, ela pode muito e você tem que explorar isso. Agora, não atropele as etapas. Coloque poucos ingredientes para aquilo aparecer como protagonista. Algumas coisas vão virar coadjuvante no seu coquetel, mas ele sempre, sempre vai ter que ter o protagonista daquela ideia. Se você achou que esse conteúdo valeu a pena de verdade, porque isso, ninguém está te falando. Ninguém vai te contar em qualquer lugar. Por isso que esse canal é para te tirar da curva. Porque eu não quero ser um cara comercial. Eu não quero ficar fazendo coisinhas só para você copiar uma receita e nem entender o que você está fazendo. A coquetelaria, ela é para te dar prazer, para fazer você ter bons momentos, para você celebrar os momentos da sua vida com quem você mais ama. Se você está bebendo por beber, você está fazendo errado, você está se intoxicando, literalmente. E não é esse o propósito da coquetelaria. Se você anotou, curtiu, compartilha esse vídeo com quem você mais ama, porque eu tenho certeza que se você não entendeu, pode ser que seu amigo, a sua amiga vai entender e vai fazer um coquetel perfeito para você. Porque hoje, amanhã e sempre tem dose dupla! Um beijo! Fui!